Fala nação, Tricolor ligado, eu sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área Tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um pré-jogo Tricolor Pra poder falar do confronto entre Havaí e Bahia pela terceira rodada Desse segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série A E cara, antes de poder analisar aí como Bahia vem pra esse jogo E também saber o ponto de vista do torcedor do Havaí Pra saber como o time catarinense vem pra essa partida Deixa o seu like fortalecer, seu like é fundamental Pra poder expandir o canal, fazer com que o nome do Bahia seja cada vez mais projetado Fazer com que a gente possa crescer e alcançar outras pessoas Não só torcedores do Bahia Não esquece também de compartilhar com a galera, se inscrever se não for inscrito E ativar as notificações pra receber todas as novidades, beleza? E agora sem muita demora, cara, vamos pro vídeo Bom, esse é um jogo extremamente importante pro Bahia E que pode ser um divisor de águas pro esquadrão Se a gente fosse considerar apenas as 10 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro Estaremos na quarta colocação Então vivemos sim um bom momento Isso é inegável Mas isso também chama a atenção para o fato de que a gente não pode perder a humildade E temos que continuar com os pés no chão E isso tem que passar pelo torcedor, pela comissão técnica, pela direção E sobretudo pelos jogadores Jogando com tranquilidade, com calma, com cautela Reconhecendo as suas deficiências E explorando muito bem as qualidades, os pontos positivos A gente tem tudo pra poder conquistar posições mais acima Galgar coisas cada vez maiores Mas no momento temos que pensar no próximo adversário E se engana demais quem pensa que o Havaí é uma galinha morta Apesar de ter perdido por Grêmio por 6x1 Aí na última rodada O Havaí nos quatro jogos anteriores tinha conquistado três triunfos E triunfos complicados, triunfos difíceis O que mostra que eles estão se tornando cada vez mais um time competitivo Reconhecendo as suas deficiências, suas falhas, seus pontos negativos E trabalhando em cima deles Com aquele jogo retrancadinho Quando vai pra fora de casa e busca o triunfo Como foi contra o Fluminense E também tentando ali no embalo da torcida Que mesmo tomando seis deve encher a ressacada E empurrar o time pra não abafar conseguir o triunfo É evidente que o time do Havaí é limitado tecnicamente Tem erros que podem ser explorados Mas não é nenhuma galinha morta Apesar de estar na zona de rebaixamento E de vinho placaí extremamente adverso diante do Grêmio Mas essa rodada, cara É aquela rodada que a gente não tem como vacilar É uma rodada pra ser o divisor de águas do Esporte Clube Bahia no campeonato Se a gente vencer, a gente termina a rodada no G6 E o mais importante, o mais interessante O que vale a pena demais destacar Depois disso, temos dois jogos importantíssimos dentro de casa Onde somos muito fortes e onde não costumamos falhar tanto assim Apesar de alguns delícias aí ao longo do campeonato Contra a Flávia Paranaense e São Paulo Mas enfim, o foco é nesse jogo E por que o divisor de águas? A gente tendo dois jogos podendo pontuar seis pontos Desde os nossos domínios Dentro já do G6 é fundamental Então é aquela hora da gente crescer na competição É aquela hora da gente mostrar realmente para o que veio E depois ir mantendo com regularidade, com cautela Garantindo aquela posição ali de rodada a rodada Que o campeonato vai se desdobrando E a gente vai vendo no que vai dar Mas essa talvez no momento seja a partida mais importante do Bahia no ano E a gente espera demais que os jogadores tratem dessa forma Agora, qual estratégia vai ser adotada? Bom, a gente vive uma faca de dois gumes aí Bom, o Bahia dentro de casa, pela disposição tática Pela postura, pela atitude Costuma ir para frente Costuma jogar de forma propositiva Por mais que ainda não tenha encontrado aquela maneira ideal Aqueles onze ideais E aquela forma de jogar perfeita Para encurralar o adversário Buscar os resultados O Bahia tem demonstrado que dentro de casa é forte E isso passa muito pela inserção de guerra no meio campo Quem ainda não está jogando o ideal Acredito eu que longe disso Não tem dado o dinamismo para o meio Que a gente sabe que ele é capaz Mas tem tentado colaborar ao menos com a articulação das jogadas Outra tentativa foi com o Luka Mas foi por muito pouco tempo aí Ali no meio campo Ou talvez chegando com o segundo homem de ataque E puxando o Elba e o Arthur Vitor ali um pouco mais para trás E tirando isso, dentro de casa O Bahia geralmente quando sai dos seus domínios Bota o Ronaldo para formar uma trinca com o Gregorio Flávio e o Ronaldo Isso não é novidade para ninguém Agora, esse jogo contra o Bahia Fica aquela dúvida Porque é evidente Com total respeito ao Bahia O Bahia é muito mais limitado tecnicamente Que o Bahia Então, de certa maneira O Bahia pressionando O Bahia tentando digitar o ritmo de jogo Ter volume Ele vai acabar se sobrepondo diante da equipe catarinense Isso pelo menos em tese Mas a gente sabe que é a todo o fator casa O campo que eles já estão habituados a jogar E tudo mais Então eles também devem ter essa característica E não devem ficar aquados Pelo menos nos minutos iniciais E aí deve estar passando pela cabeça de Roger Qual a melhor estratégia a ser adotada? A gente joga com a bola no pé Procurando impor o jogo Ou a gente segura um pouco a onda Neutraliza o meio campo aos poucos E depois detenhamos a posse Para poder ir encurralando os caras Gerando as oportunidades Assim como foi contra o Atlético Mineiro O Vasco E outros triunfos aí que a gente teve fora de casa Na temporada Ou até em jogos Que a gente atuou bem fora de casa Mas não conquistou o triunfo Eu acho que ele deve optar Pela segunda opção De botar Ronaldo Para fazer com que esse meio campo Seja mais consistente Segure a onda Neutralize o adversário E aos poucos Ganhe espaço no meio campo Conquiste aquele lote do meio campo Para aí sim dominar o jogo Aquele jogo psicológico Que o Bahia está acostumando a fazer Sobretudo como eu já destaquei Fora dos seus domínios Então eu imagino que ele deve ir para o jogo Com Douglas, Nino, Lucas Fonseca, Juninho, Moisés Gregory, Flávio, Ronaldo Arthur, Elber e Gilberto Para esse estilo de jogo do Bahia De velocidade A gente precisa ter válvulas de escape Nos dois lados Para puxar contra-ataque E também para jogar em diagonal Para buscar incisividade Penetrar na área E ao mesmo tempo Buscar a linha de fundo Da amplitude Então Elber funcionou muito bem dessa maneira Ele Assim como Arthur Jogaram muito bem no último jogo Contra o Botafogo Exploraram muito os lados do campo Moisés Por aquilo que pareça É um cara que tem sido muito criticado Ele fez o básico Que deveria fazer Como lateral Buscar ultrapassagem Buscar linha de fundo Buscar sempre aquela bola cruzada na área Para quem está chegando de trás Ou para quem já está Ali dentro E essa coisa funcionou O time rodou O time foi dinâmico O time foi bem articulado no meio Compacto Coeso E as coisas funcionaram Então a gente espera Um Bahia contra o Havaí Mais resguardado Mais cauteloso Com mais calma Mas ao mesmo tempo O Bahia assim como todos os jogos Sobre de casa Independente da estratégia de jogo O Bahia que busca O resultado Independente de como isso acontece Independente de se uma hora Está recuado Outra hora Vai para cima O Bahia busca o resultado Com as armas que tem E é isso que o torcedor espera Diante do Havaí Tá? E agora vamos ouvir um pouco mais Sobre como o Havaí Vem para essa partida Com quem tem propriedade Para poder falar do Havaí Eu trouxe dessa vez Meu amigo João Pedro Fanático do Havaí No esporte interativo E ele vai discorrer um pouco Sobre a equipe catarinense Fala aí meu parceiro Fala galerinha que acompanha O Matheus Barbasso Tudo certo? João Pedro Fanático do Havaí falando Estou aqui para falar um pouco Do jogo de segunda De como o Havaí vem O Havaí infelizmente Foi de uma vitória muito grande Diante do Grêmio Uma derrota um tanto quanto esperada Não do jeito que foi Goleada e tal O Vladimir acabou sentindo O primeiro gol Continuou em campo Acabou prejudicando o Havaí Enfim Não quero falar desse jogo Segue o baile E vamos para o jogo de segunda Bom Segunda-feira Espero um público bom A torcida está animada Apesar da derrota seisão O Havaí vinha de três vitórias Em quatro jogos Então O Havaí veio numa sequência boa Se recuperou um pouco No campeonato Deu uma aliviada Da lanterna Saiu da lanterna E Esperamos conquistar Mais uma vitória dentro de casa No último jogo em casa O Havaí ganhou do Atlético Mineiro Foi a primeira vitória em casa A torcida promete ir Tem promoção Então Creio num público bom E quanto ao time do Havaí O Havaí Provavelmente vai com Ou Vladimir O Frigieri Tem que ver a situação Do Vladimir Para esse jogo Lateral direita Vem o Léo Zaga Betão E Koundé Lateral esquerda Igor Fernandes Os três no meio campo Ali Provavelmente vão ser Barbosa Pedro Castro E Richard Franck Que ele vem jogando Constantemente Apesar de eu achar Que o Barbosa Tem que sair Porque ele é muito fraquinho Foi péssimo diante do Grêmio Eu não gosto dele Eu acho que ele tem que sair Para a entrada Ou do Mosqueira Ou do João Paulo O Mosqueira é o primeiro volante O Havaí ficaria um pouco Mais defensivo E adiantaria o Richard Franco E o Pedro Castro Ou o João Paulo Que é o meio mais ofensivo Recuando esses dois volantes Que eu falei anteriormente Deixando o João Paulo Um pouco mais livre Enfim O ataque vem com três meninos Da base Que vem dando resultado Porque os caras Que o Havaí contratou Muito mal Quem está fazendo A diferença é a base Lourenço Caio Paulista E Jonathan Que vem numa sequência boa De três jogos Dois gols Então esperamos Que ele continue Nessa boa fase E o Havaí consiga Vencer esse jogo E não dá para sair da zona Porque o Fluminense Tem uma vitória a mais Mas a gente espera Uma vitóriazinha Para colar ali E quem sabe Logo logo Sair dessa zona Porque o Havaí está jogando bem O Havaí está jogando legal Mas não estava vencendo Agora conseguiu vencer Jogou bem Diante das vitórias Que conquistou O Havaí vem jogando bem Mas perdi 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 Não conseguiu Resultado positivo Conseguiu ganhar As últimas partidas Jogou muito mal Diante do Grêmio Mas segue o baile Como eu falei antes E vamos para cima O Havaí vai ganhar Palpite Dois Um Havaí Tamo junto Valeu galerinha Um abraço para o Bahia E boa sorte No resto da competição Tamo junto Um abração Valeu irmão Muito obrigado Pela colaboração Ajudou demais Acho que esclareceu Muitas dúvidas aí da galera E é isso pessoal Espero que você tenha gostado Do vídeo de hoje Se gostou já sabe Deixa o like Fortalecer Se inscreve Se não for inscrito Ativa as notificações Para receber todas as novidades E compartilha Com a rapaziada E amanhã cara Seja o que Deus quiser Esse triunfo É muito importante E ele vem para nós Confia Valeu Tamo junto Eu sou mais Bahia Eu sou Bahia do Nordeste Papai E você